As datas de celebrações foram criadas para a importância do que se celebra. Hoje estamos celebrando esta data, mas o que é mais relevante que a própria data é você, meu amor. São 25 anos construindo uma história. A nossa história tem a nossa marca, o nosso jeito, nossas manias e formas de ser. Que nos permitiram, com a graça de Deus, constituir a nossa família. Os anos passaram, nós amadurecemos e juntos descobrimos cada vez mais um ao outro. A cada descoberta sobre você, percebi ao longo dos anos, o meu amor por você foi aumentando e se consolidando. Com a graça de Deus, chegamos às bodas de prata. Que privilégio poder estar ao teu lado todo esse tempo. Wagner, meu amor, como o tempo passou rápido. Nem nos meus sonhos mais íntimos, nunca imaginei viver o que Deus tinha reservado para nós. Nestes 25 anos, iniciamos tomando a melhor decisão das nossas vidas. Em servirmos juntos com a nossa casa a este maravilhoso Deus. Onde crescemos juntos, aprendemos juntos. Trabalhamos juntos, choramos juntos. E nos alegramos muitas e muitas vezes juntos. Fomos agraciados com uma herança inestimável. Nossas filhas, Isabela e Mariana, na qual nos enchem de orgulho e amor em todo tempo. Ao longo desses 25 anos de casamento, a nossa história está repleta de evidências, de provas, que o nosso amor é real. Uma escolha que fizemos, fruto do que o Senhor já tinha planejado para nós. E que seguiremos mantendo o nosso compromisso um com o outro e principalmente com o Senhor. Passamos por lutas e desfrutamos de inúmeros belos momentos, onde sempre o Senhor esteve à frente, nos direcionando em tudo o que fizemos. Hoje, mais que nunca, depois de tantos acontecimentos, meu coração transborda de gratidão a este Deus por ter me dado nova chance. De continuar ao lado de vocês e desfrutando de tanta graça e misericórdia derramada sobre a minha vida. Gratidão a você, meu amor. Por ter honrado com maestria o juramento feito há 25 anos atrás. Estaria comigo na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Onde este último foi o vale mais difícil de nossas vidas. E você, em todo o tempo, esteve ao meu lado. Cuidando, segurando em minhas mãos e me dando muito, muito amor nos momentos de dores físicas e emocionais. Eu poderia falar muitas coisas, mas nesses 25 anos de casados, tenho provas suficientes para apenas nesse momento olhar em seus olhos e deixar que você veja nos meus olhos a mesma chama do amor aceso, como na primeira vez que havia. Eu te amo muito. E neste momento, renovo meus votos de amor, fidelidade e cumplicidade contigo. Te prometendo, se assim Deus permitir, estar ao seu lado em todos os momentos. Sendo nas tristezas ou nas alegrias. Até que o Senhor volte e nos leve a viver com Ele por toda a eternidade. Louvado seja Deus por tudo. Obrigada por tanto. Como eu te amo. pitando Infecito Sao! Empeçoar ... ...